Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Que coisa boa, não é? Todos cantando bonito, maravilhoso Faltou só a gente cantar Conquisto nessa igreja Vamos cantar? Eu vou falar bem pouco Mas eu estou lembrando tantas coisas boas aqui na minha cabeça Que eu acho que é melhor a gente cantar mais um pouco Com Cristo nesta igreja tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Com Cristo nesta igreja tudo vai muito bem E passa o temporal E passa o temporal E passa o temporal Passa o temporal E passa o temporal Com Cristo nesta igreja tudo vai muito bem E passa o temporal Aleluia Todos nós somos testemunhas disso, não é?